Juntamente com a carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Gálatas é fundamental para uma compreensão sólida da doutrina da justificação pela fé por meio de Jesus Cristo. Porém, ao mesmo tempo em que é uma carta extremamente importante para entendermos que somos declarados justos unicamente pela fé em Cristo, Gálatas é extremamente mal interpretada quando as pessoas tentam compreender a teologia de Paulo a respeito da lei. Mais especificamente, alguns internautas mandaram um questionamento dizendo que no capítulo 4, quando Paulo faz uma analogia entre os filhos de Deus dependentes de Cristo e os filhos das obras, dizemos assim que dependem da lei, para muitos cristãos, Paulo ao fazer essa analogia, essa comparação entre Sara e Agar, Paulo estaria ensinando que a lei foi abolida e desta forma ela foi substituída pela fé em Cristo. Pois eu quero fazer uma leitura de Gálatas capítulo 4 a partir do verso 21 até o 31. Vou ler pausadamente, explicando, contextualizando, para você perceber que longe de pregar a abolição da lei, Paulo só estava mostrando que a lei tem uma outra função que não é a de justificar o crente. Acompanhe este vídeo porque eu tenho certeza que você vai ampliar e muito a sua compreensão da teologia de Paulo. Bom, Gálatas foi escrito entre os anos 55, 57, depois de Cristo, e Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas para lidar com um problema bastante difícil ali na igreja da Galáxia. Estava surgindo o que Paulo chama em Gálatas 1.8 de um outro evangelho. E este outro evangelho consistia na observância da lei para ser salvo. Era um evangelho, entre aspas, baseado nas obras. Eles ensinavam que se alguém não obedecesse a toda a lei de Moisés, incluindo a parte moral e a parte cerimonial, incluindo a circuncisão, tal pessoa não seria salva. E Paulo, obviamente, tem que colocar as coisas no seu devido lugar. E para colocar as coisas no seu devido lugar, Paulo desenvolve a sua carta aos Gálatas e, entre os argumentos dos quais ele se utiliza, ele faz aqui uma analogia entre Sara e Agar para diferenciar aqueles que são filhos da graça, diríamos assim, daqueles que são filhos das obras. Eu vou ler essa analogia agora e você vai perceber que, nesta analogia, Paulo não está abolindo a lei como princípio de vida, mas colocando a lei no seu lugar certo. É fundamental você ter essa compreensão para você não partilhar esta opinião herética de que Paulo ensinou a abolição da lei. Vamos ler Gálatas 4, do verso 21 ao 31. Eu vou ler para você na nova versão transformadora. É uma versão nova que foi publicada pela editora Mundo Cristão. Eu recomendo muito que você tenha esta versão para você fazer uma leitura bíblica, um estudo da Bíblia numa linguagem ainda mais acessível. Tá bom? E além de ler Gálatas 4, 21 a 31, na nova versão transformadora, eu darei para você mais dois textos paralelos de Paulo para fecharmos a nossa compreensão a respeito da lei em Gálatas. Tá bom? Vamos então começar aqui no versículo 21. Eu vou ler Gálatas 4, 21 a 31 e depois um verso do capítulo 5, que dá continuidade ao pensamento do capítulo 4. Tá bom? Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei. Acaso sabem o que a lei diz de fato? O que é viver debaixo da lei? É querer ser salvo pelo seu comportamento. É querer ser justificado pelas obras. Tá ok? Acaso sabem o que a lei diz de fato? Ou seja, os escritos de Moisés, não é? De acordo com as escrituras, Abraão teve dois filhos. Um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher nasceu segundo a promessa. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Por que a lei o escravizou? Como o povo era escravo no Egito e muito insensível à adoração a Deus, Deus precisava manter esse povo nos trilhos. Ao invés de eles serem escravos do mal, então eles tinham que ser agora escravos do bem. E a forma de Deus dar umas chicotadas neles foi trazer a lei de uma forma negativa. Como o povo era acostumado no grito, não adiantaria Deus dizer assim, filhinho, não é bom que você mate. Não, não mates. Não praticarás adultério. Não dirás falso testemunho. Ou seja, a lei aparece de forma negativa e forte porque era a base do grito que eles estavam acostumados. Então a lei veio para escravizá-los em que sentido? Mantê-los ali na linha. E mesmo assim eles saíam. Verso 25. Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos irem sobre a escravidão da lei. Além disso, a lei destacava o quê? O aspecto condenatório do pecador. Quando você olha para a lei, quando olhava-se para a lei de Moisés, você percebia, eu sou pecador. Então, nesse sentido, a lei, ela representa aqueles, a lei, na verdade, ela destaca o pecado daqueles que querem ser justificados pela obediência. Verso 26. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe. E ele está dizendo aqui o seguinte, aquele que quer ser justificado por suas obras, ele é filho espiritual de Agar. Ele quer ser salvo por vontade humana. Agora, aquele que quer ser salvo pela fé em Cristo, ele é filho de Sara. Ele é um filho segundo a promessa, e não segundo a vontade humana, como foi Ismael. Ele é um filho segundo a promessa, como Isaac, como Jacó. Ok? Verso 27. Como dizem as Escrituras, Alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Verso 28. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Paulo argumenta o seguinte, vocês que foram salvos, justificados pela fé em Cristo, vocês são filhos da promessa, como Isaac. Vocês não são filhos da vontade humana, como os filhos espirituais de Agar, que querem ser justificados pelas obras. E assim como Ismael, o filho de Agar, o filho da escrava, perseguiu Isaac, o filho da livre, sobre os legalistas que queriam ser salvos pela conduta, perseguiam aqueles que queriam ser salvos pela fé em Cristo. Veja aqui, que analogia interessantíssima do apóstolo. Verso 30. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. De forma clara, Paulo diz aqui, que nós devemos nos livrar da escrava, ou seja, da lei no seu aspecto escravizador e condenatório, e sermos filhos da promessa, porque Cristo, ao morrer por nós, ele pagou a dívida que tínhamos para com a lei. E por isso, ao invés de sermos filhos das obras, somos filhos da graça. Agora, isso significa que Paulo é contra a lei? De forma alguma. Veja o capítulo 5, versículo 1. Portanto, ou seja, depois de tudo que ele discutiu aqui, ele faz uma conclusão. Permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Paulo desejava que os seus leitores não mais tivessem uma postura errada em relação à lei. Paulo queria que os seus leitores não mais se tornassem escravos da lei, dependendo dela para serem justificados, até porque a lei faz o que com o seu escravo? Ela chicoteia. Ela mostra que o escravo realmente merece os chicotes. E por isso Paulo dizia, não volte para um sistema de salvação pelas obras, permaneça no sistema de salvação pela fé em Cristo. Esse sistema não foi criado por Deus, viu, de salvação pelas obras. Eles é quem entenderam equivocadamente, porque Deus sempre teve apenas um plano de salvação. E que Paulo não era contra a lei como princípio de vida, mas contra a lei, ser colocada num lugar indevido, veja aqui o que diz, por exemplo, o capítulo 5, verso 16. Tem como dizermos que Paulo era contra a lei como princípio de vida? Não, é impossível. Porque ele diz aqui que se nós deixarmos que o Espírito Santo guie a nossa vida, o Espírito vai nos ajudar a termos mais vitórias do que derrotas sobre a carne. E nós sabemos que quando obedecemos aos dez mandamentos, com a ajuda do Espírito Santo, nós estamos obtendo vitórias sobre a natureza pecaminosa. Então não há uma contradição. Paulo apenas coloca a lei no seu devido lugar em Gálatas. Tira ela de cena em relação ao aspecto de justificação, mas a apresenta como resultado de um estilo de vida que está sendo transformado pela graça. E outros dois textos de Paulo que eu quero deixar para você, Romanos 3, 31 e Romanos 7, 12, para você perceber se Paulo considerava a lei de Moisés como sendo ultrapassada. Romanos 3, 31 diz, Então, se enfatizamos a fé, é o que Paulo faz em Gálatas, não é? E também em Romanos, ele enfatiza a fé e coloca a lei numa outra função, sem abolí-la. Agora, olha a resposta dele aqui. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não! Esse claro que não é o suficiente. Na realidade, é só quando temos fé, que cumprimos verdadeiramente a lei. Você percebeu? Paulo responde, Claro que nós não estamos abolindo a lei, porque nós enfatizamos a fé. Afinal, quando temos fé, vamos cumprindo a lei. Porque a fé em Cristo leva-nos a obedecermos por amor, como diz João 14, 15, mesmo que tenhamos nossos fracassos, nossos erros, porque ainda temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. E um outro texto, é Romanos 7, 12, que diz assim, Paulo considerava a lei santa, justa e boa. O problema não está na lei, meu amigo que me acompanha agora, o problema está em nós. Se o problema está em nós, precisamos realmente recorrermos a Cristo para sermos salvos. Você não pode abolir a lei da sua vida, porque se você não tem a lei de Moisés, não tem a lei de Deus, para você ver, comparar com a sua vida, e ver que você é um pecador, você continuará nos seus pecados, e não sentirá necessidade de Jesus. Por isso você precisa da lei, porque a lei vai servir como um espelho, Romanos 3, 20 diz, que a lei serve como um espelho, porque a lei, quando eu olho para a lei, eu vejo, nossa, eu estou errando nisso, eu preciso da graça de Cristo para eu ser perdoado disso, e preciso do poder do Espírito para eu melhorar nesse ponto. Então a lei serve como um espelho. Agora, o espelho, como certa vez ilustrou o pastor Alejandro Bullion, você pode usar o espelho para limpar o seu rosto, o que acontece? Se você usar o espelho para limpar o rosto, o seu rosto vai ficar mais sujo ainda. Da mesma forma, se você usar a lei para limpar a sua vida, você vai ficar mais sujo ainda, porque quanto mais você se depara com a lei, com os escritos de Moisés, com a Bíblia, mais você percebe a sua sujeira. Agora, se você olha ali como um espelho, e não pega esse espelho, esfrega no rosto tentando limpar-se, mas você recorre à água da vida que é Cristo, e a coisa muda de figura. A lei mostra que você tem uma sujeira, mas quem vai limpar você é a água da vida que é Jesus. Deste modo, Paulo em Gálatas nunca pretendeu abolir a lei. O que ele pretendeu foi demonstrar que a lei não tem função na justificação do crente. E ele pretendeu também mostrar, tanto em Gálatas como especialmente em Romanos, que o aspecto condenatório da lei é que foi abolido da cruz, e não a lei como princípio de vida. Este é o pensamento da teologia, inclusive reformada. Você vai perceber que vários teólogos reformados, mesmo que não creiam na observância do sábado, eles não admitem a abolição da lei. Pegue, por exemplo, uma Bíblia, com a Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma Bíblia calvinista, tem vários textos e explicações com as quais eu não concordo, mas quando você vê ali as Confissões de Fé Reformada, as explicações que a Bíblia de Genebra dá aos textos sobre a lei, você percebe que a opinião sobre a eternidade da lei, ela é praticamente a mesma dos Adventistas do sétimo dia. Afinal, a teoria de que a lei foi abolida, ao invés de compreender que a lei tem uma outra função, essa teoria de que a lei é abolida, uma teoria herética, faz parte de um sistema falho de interpretação das Escrituras, chamado dispensacionalismo, e você e eu precisamos rejeitar esse tipo de metodologia interpretativa. Continue com o seu coração aberto para as verdades bíblicas e continue comentando para que nós possamos aqui aprender juntos e termos outras ideias para vídeos futuros. Deus te guarde e até uma próxima.